Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A partir daí, a equipe do GQA acho que desmandou um pouco. O Vitória foi emendando o segundo gol, o terceiro, e ficou até fácil para o que a gente previa, né? Já que o GQA até pouco tempo disputava na parte de cima da tabela. A gente tem as imagens. Quero até pedir desculpa ao torcedor do Vitória, que não são os melhores momentos, são os gols. Porque só os gols dá cinco minutos. Já tá os melhores momentos, né? Exatamente. O Vitória fez no primeiro tempo 3x0 e depois segurou um pouco o ritmo, não foi gostado. Foi. E chamou a atenção, né? A gente tá vendo o primeiro gol do The News, chamou bastante a atenção. Acho que as jogadas de infiltração, né? Os passes quebrando a linha de defesa do time do GQA. Entrou em campo com três zagueiros, no 3-5-2, formado pelo Carlos Rabelo. Tá aí o lance de pênalti, não tem nem discussão, né? O GQA que vinha abrindo o Baiano, de repente... Pois é, eles reclamaram um pouco do lance anterior de pênalti também, de toque na mão, que o árbitro não deu, e depois na sequência acabou tendo esse aí, que eu acho que foi claro também. Durante a transmissão, acho que a gente falou que o primeiro não foi e que o segundo foi. Eu acho que foi realmente isso. No primeiro era muito difícil o Bruno Bispo tirar a mão dali pra não bater. Esse aí foi complicado. Ele tentou dominar, dominou errado, a bola acabou batendo na mão. Olha o Menino Meio aí. Aí, mais uma jogada quebrando a linha de defesa, né? Muita ultrapassagem. Nessa jogada, se repararem bem, o Menino Meio foi tão rápido que ele enganou o Denilson. Denilson fica reclamando, a bola era minha. É Canu ali, Camisa 25. Exatamente. Canu fica reclamando, a bola era minha. É, o Canu fez o movimento do chute certinho, né? Ele pulou, chutou, só que o Ney chegou primeiro. É, o Canu deve ter pensado, agora eu me consagro, né? Esqueci de combinar com o Ney. Pois é, que jogou muito, né? O que o consagrou foi o Fabiano Tanque, né? Pois é. Golaço do Vitória também naquela jogada. Daí foi uma escorregada bem complicada, né? Aí o André Lima não ia perdoar uma com a acidez. E o Thiago puxamos os três marcadores, basicamente. Chama a atenção dos três. O Bremio ali, quando vai tentar recuperar, escorrega, é traído pelo próprio gramado. Destacar mais uma vez o batido do Ney Hilton, né? Foi bem de novo. Acho que é um jogador que tem se destacado desde o início da temporada, quebrando as linhas de marcação com passos. Acho que tem muito bem, tá crescendo muito ao longo do ano. Essa movimentação ofensiva do Vitória tem sido muito boa nesse começo de ano. O jogador tem movimentado bastante, trocado posições, infiltrado bem na zaga adversária. E é interessante que é um ataque completamente diferente, né? O Vitória fechou o ano com o Kiesa, David e Trevis, que já saíram. Ney Hilton também jogava ali como atacante. Só ficou Ney Hilton. E tá mudando constantemente, né? O Reiner saiu agora, entrou o Guilherme, que foi bem também. O Reiner chegou, né? Não era ele, ele chegou. Não era o Reiner. Já foi Juninho, lateral, que também foi bem. Acho que quem o Mancini tá colocando ali tá dando certo. Então ele me lembrou bem. Juninho chegou lá com o Pedro Botelho, né? Jogando como ele um pouco mais atrás e o Brian um pouco mais à frente. Às vezes alternando, como no gol do Ney Hilton, né? O Pedro Botelho é que tava lá na frente. Também me lembrou bem. Quinze gols é o melhor ataque do Baiano, já. Pois é, o time que tá voando. Eu acho que... Você já... Você considera a vitória pronto pra semifinal do Baiano? Nesse momento, sim. É claro que semifinal é outra responsabilidade. É um peso muito maior. Tem uma chance de ser bavido. Mas pelo que o time já mostrou... Tem que lembrar disso. Nunca se sabe. Mas pelo que o time já mostrou, eu acho que esses jogos que já foram realizados já dão pra gente dar um embasamento bem interessante do Vitória nesse início de ano. Eu acho que sim. Eu acho que o Vitória tá pronto pra semifinal. Agora você sabe que é outro clima, é outra situação. Se a gente fizer um exercício aí, quais peças desse time o Mancini pode trocar ou poderia pensar em trocar? Quem tá abaixo? Abaixo? Isso, eu acho que o time é bem regular. 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 Talvez, questão de lateral, o Lucas começou jogando, saiu, o José Welleson foi expulso ontem. Ele tem o problema lateral direita. Mas o Lucas até que foi bom ontem, né? O Lucas Marques jogou bem nesse jogo. Ele jogou bem ontem. Ele tem o problema lateral direita improvisando os jogadores. Lateral direita pediu contratação, inclusive, pra diretoria. Mas não é assim, se contrata alguém tão rápido assim. E quem vem do banco tá vindo bem, né? André Lima entrou, fez gol. O Juninho, quando assumiu a ponta esquerda, também foi bem. Agora teve o Guilherme. Pedro Botelho, que deu uma assistência. O Jonatas Belus, que jogou pouco, mas já entrou, já fez gol também. Ontem estreou o Andrade, né? O Rodrigo Andrade. Pouco tempo, né? Não deu pra ver. Pra gente finalizar essa parte do Vitória, tá chegando a quase seis minutos já. Amanhã, terça-feira, pra quem... A gente vai ver o programa na segunda. Terça-feira tem um julgamento do caso do Bavi, no TJB aqui da Bahia. E são oito jogadores do Vitória citados, nesse caso. Podem pegar a suspensão. Tem um time, tem Mário Silva, tem Mancini. E na quarta-feira, o Vitória joga pela Copa do Brasil contra o Bragantino. Mancini citou ontem, depois do jogo, a preocupação de manter a cabeça dos jogadores tranquilos pra esse jogo de quarta-feira. Vocês esperam punição alta pros jogadores e pro Vitória? E essa punição pode atrapalhar o jogo de quarta? Eu espero que quem realmente teve a participação naquele Bavi lamentável receba uma punição alta. Agora a gente tem experiências pregressas que não são tão positivas, né? De repente receber uma punição alta, mas com o tempo essa punição é revista e acaba mudando todo o panorama. Nossas experiências pregressas, dizem, jogadores normalmente são punidos com a pena dura na primeira instância, tem um efeito suspensivo, recorre de uma cesta básica e está liberada. É uma pena, né? Porque eu acho que em linhas gerais eu não estou falando desse julgamento, estou falando da justiça desportiva no Brasil como um todo, né? Que há alguns anos, sei lá, há 10 anos, 15 anos, começou a ganhar mais notoriedade, mais visibilidade e o que a gente tem visto são punições muito brandas em alguns fatos. A gente já teve aí torcida que invade o campo, já teve jogador que agrediu outro, já teve expulsão por conta de carrinho violento, por causa de agressão. Também lembra de Kleber é agrediador com o Edson, passou o jogo todo. Kleber e Edson, etc. Kleber é um grande exemplo, ele pegou, se não me engano, 15 jogos, né? Depois diminuiu. Recorreu, diminuiu. Doze jogos. Então, acho que a gente tem que pegar exemplos, por exemplo, na NBA, que é um campeonato organizadíssimo, internacionalmente falando, pegar e puxar esse exemplo para a gente, para a nossa realidade e passar a aplicar com mais rigor as penalidades. Principalmente em caso de agressão. Até para você inibir, né? Para o pessoal lembrar, no Vitória são os julgados Canu, Rainer, Iago, Fernando Miguel, Denilson, Bruno Bispo, Ramon e André Lima. E bom lembrar que cada um também com uma acusação diferente. A gente mudando para o Bahia, vão ser julgados, onde foi que o Ramon colocou isso aqui? Edson, Vinícius, Lucas Fonseca, Rodrigo Becão, além de Mancini e também Mário Silva e o próprio Vitória.